O novo estádio do Flamengo. Nesse canal, eu faço estudos sem compromisso de ampliação e modernização de estádio de futebol. Como o Flamengo pretende construir o seu estádio, eu deixo aqui a minha contribuição. O Clube de Regatas do Flamengo, popularmente conhecido pelos apelidos de Flá, Mengo e Mengão, é uma gremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro. Fundado no bairro do Flamengo para disputas do esporte remo em 1895, tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro, especialmente pelo futebol. Tem como suas cores tradicionais o vermelho e o preto e como seus maiores rivais esportivos o Vasco da Gama, o Fluminense e o Botafogo. O Flamengo é o clube de futebol mais popular do Brasil, com uma torcida estimada em 40,4 milhões de torcedores espalhados por todas as regiões do Brasil. O estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, com capacidade aproximada para 92 mil espectadores, é o local onde o Flamengo manda suas partidas de futebol. Flamengo adquiriu o terreno do gasômetro que tem 88,3 mil metros quadrados e fica na rua São Cristóvão, na zona norte. Nele, vai ser construído o seu novo estádio. Se inscreva no canal no canal. Tenha fecha. TJa, tinta- Until thePR Tja, tinta-tinta- Beatta Tinta-tinta-tinta-bite Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tiente Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-t Серг trustworthy? Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta. Legenda Adriana Zanotto